Esse doce também é muito conhecido como o manjar dos deuses. É feito basicamente de leite, ovos e açúcar e tem um sabor inigualável. Oi minha gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero compartilhar com vocês a receita de uma sobremesa chamada ambrosia. É uma sobremesa típica da culinária portuguesa, muito conhecida aqui na região sudeste e na região sul. E é uma sobremesa bem prática, super fácil de fazer e fica gente, ó, uma delícia. Quer aprender? Então acompanha aqui o passo a passo. Então pra nossa receita vamos utilizar de 5 a 6 ovos, dependendo do tamanho. Como os ovos estão bem grandes, eu vou utilizar só 5. Então vou quebrá-los numa tigela e bater bem com o fuê, mas pode estar utilizando um garfo ou se preferir você pode bater no liquidificador também. Gente, já separei aqui a panela que eu vou utilizar, vou acender o fogo e deixar ele bem baixinho. Agora eu vou adicionar aqui na panela meia xícara de chá de açúcar e esperar esse açúcar derreter, até formar um caramelo. E como vocês estão vendo, o açúcar tá começando a derreter nas laterais. Então eu vou aproveitar esse momento, já colocar um pauzinho de canela e uns 10 cravinhos da Índia. Agora eu vou mexer só pra não correr o risco da calda queimar. E a calda você pode deixar mais clarinha se você preferir. Agora eu vou adicionar 1 litro de leite, esse que eu tô utilizando é o integral. Agora eu vou colocar um pedaço de casca de laranja pra deixar o doce bem aromatizado e 1 xícara e meia de chá de açúcar. E se você quiser uma sobremesa menos doce, coloca só 1 xícara de chá. Agora eu vou espremer aqui suco de 1 limão. Gente, é normal quando o caramelo derreter e você adicionar o leite, formar uma crostinha. Mas não se preocupe, conforme o leite for aquecendo, ela vai derreter. Então agora sim, já vou colocar aqui os ovos e vou mexer até esse leite começar a fermer. E você aí, já foi assistir meu último vídeo onde eu ensino a fazer bolo de cuscuz, que por sinal ficou incrível? Não? Então não se preocupe que eu vou deixar passando na tela final. Terminando esse vídeo, não deixe de ir lá conferir porque a receita realmente é maravilhosa. Então o leite aqui já começou a ferver, agora eu vou dar uma mexidinha assim com a escumadeira. Depois que o leite ferver, não há necessidade nenhuma de você ficar mexendo. Agora aqui é deixar cozinhando no fogo bem baixinho, até reduzir bastante esse líquido e formar uma calda bem ralinha. De vez em quando, você abre a panela e dá só uma levantadinha nos ovos com a escumadeira. E finalmente o nosso doce por aqui já ficou pronto. Demora um pouquinho, mas vale a pena, gente, porque realmente fica uma delícia. Ficou um pouquinho mais de uma hora aqui no fogo. Agora eu vou retirar aqui a casca da laranja, o pauzinho de canela e se quiser você pode estar retirando os cravinhos também. O que eu acho interessante nessa sobremesa é que não fica com gosto de ovo de jeito nenhum, apesar de levar bastante ovo. Agora eu vou retirar o doce da panela e colocar em potinhos de vidro. E caso você queira uma durabilidade maior, é importante você esterilizar primeiro. E dependendo do estado de conservação, esse doce pode levar de 15 dias ou mais na geladeira. Mas como é muito saboroso, eu duvido que vai durar muito tempo. Façam depois, deixem sua opinião aí nos comentários. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E aí, meus amores, gostaram da receita? Maravilhosa, né? Então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho pra ficarem sempre atualizados, pra não perderem nada por aqui. O meu muito obrigada. Um beijo grande no coração de vocês. E até a próxima. Tchau!